Ações do projeto Dom Helder Câmara tem transformado a vida de milhares de famílias rurais que vivem no semiárido brasileiro através da oferta de assistência técnica permanente. Nossa equipe foi até São Joaquim do Monte para conhecer uma propriedade assistida pelo projeto que é tida como referência em sustentabilidade ambiental. A construção de uma fossa na propriedade de Amaro e de Raila está fazendo a diferença na vida do casal de agricultores. Mas não é qualquer fossa não, é uma evapotranspiradora. Que consiste em que é uma tecnologia social barata e eficiente para pequenas propriedades rurais. Que consiste em que essa caixa aqui, feita de tijolo normal, totalmente impermeável. Aí a primeira camada é em torno de uns 30 pneus. Uma camada em torno de 50 a 100 centímetros de metralha. A mesma espessura de brita e de areia grossa e depois terra. Aí consiste em que a plantação plantou a bananeira, que ela capta a água que vem do vaso sanitário, capta a água e é expelida para a atmosfera através da evapotranspiração. Por isso que ela é chamada fossa evapotranspiradora. A água no vaso sanitário é considerada nesse processo como água negra. Já a do chuveiro e a das pias da residência é água cinza. Essa água serve para uso na propriedade. E essa aqui, essas caixas, é de águas cinzas. Que é a água que vem de pia, lavador. Aí passa aqui, aí vem uma camada de carvão, cimento, carvão brita e areia grossa. Aí consiste em que vem a filtraje da água dessa caixa para a segunda e na terceira. No final do percurso, a água já está pronta para reuso, para adubar as culturas. E é por isso que dá gosto de ver a plantação de um canto a outro. É aí que percebemos que a tecnologia social está mudando para melhor a vida do homem do campo. Ele trouxe aqui muito benefício, porque essa força aqui orgânica foi muito bom, porque de primeira força ficava muito aberta aqui, era muriçoca, era muita coisa que criava. Graças a Deus aqui ficou muito bom, até plantamos essas bananeiras aqui e ficou primeira. Aí depois teve esse tratamento da água aqui, que graças a Deus, plantamos umas frutas aqui e tudo, dá para reaproveitar tudo. Porque hoje em dia, do jeito que estão as coisas, só desmata, desmata e só água. Tudo isso graças ao programa Dom Helder, que construiu a fossa vapotranspiradora e as caixas. Além da tecnologia social, o programa, que é gerenciado pelo IPA, ainda cedeu uma caixa d'água e toda a encanação. É o complemento da tecnologia social na propriedade. Com a implantação dessa tecnologia alternativa, a propriedade se torna uma unidade de referência do programa. A placa está logo na entrada. O coordenador das unidades fez uma visita para ver como anda a UR. Então, nessa região, essa UR, essa unidade de referência, vai servir de espelho para todas as famílias da região, principalmente no que diz respeito à tecnologia social. Que, diga-se de passagem, fazer saneamento na zona rural é a coisa mais difícil que existe, porque as propriedades são muito dispersas e fica extremamente caro. E ali a gente viu uma fossa extremamente barata, sem contato com a natureza, onde todos os resíduos são tratados e reutilizáveis, no caso específico da água, na irrigação de plantas frutíferas e pode ser outro tipo de plantas ornamentais e etc. Feliz da vida por saber que agora está contribuindo para o meio ambiente, a Raila faz as tarefas de casa sabendo que a água que está usando vai ser reutilizada. Pelo menos eu me sinto muito bem gratificada, porque a água que a gente utilizava da pia, que eu lavava roupa, ia tudo para o solo assim, as gorduras e tal. E hoje vai tudo para os tanques e futuramente, quando ela sair frutada, pode ser reutilizada para aguar algumas plantações, algumas frutas, algumas outras coisas. Porque eu pretendo com essa água fazer um plantio de hortelã para levar para a feira e tal. E antes ela ficava assim a céu aberto, caindo o que a gente não tinha. Até a fossa era a céu aberto também. O Dom Helder Câmara é um projeto de ações referenciais de combate à pobreza e apoio ao desenvolvimento rural sustentável nas regiões semiáridas do Brasil. Tem o propósito de reduzir desigualdades, moderando os efeitos causados pelas condições climáticas adversas com a integração de políticas públicas federais, estaduais e municipais.